Olha, a galera tem o seguinte também, hein? Estão abertas as inscrições para o Mega, a Mega Revisão do Enem, do cursinho, olha que bacana, Doutor Almir Santana. Um projeto social que oferece preparação para jovens de baixa renda e alunos de escolas públicas, com esse nome que só dignifica, que só honra esse projeto Almir Santana. Nosso Douglas Magalhães tem mais informações sobre esse trabalho tão importante, hein Douglas? Eu, rapaz, o quanto eu admiro, o quanto eu sou fã do nosso lendário, o nosso missionário, Doutor Almir Santana. Conta para a gente os detalhes, por favor. Pois é, depois daquela fumaça lá eu corri para o médico aqui, Doutor Almir Santana. Mas vamos falar sobre o cursinho Almir Santana. Almir Santana é uma figura conhecida de todos os sergipanos e agora tem o curso popular de medicina, Doutor Almir Santana. E que vai fazer uma revisão, uma super revisão do Enem, vai ser lá na Universidade Federal. Eu estou aqui com a Dádiva Santiago, o Pedro Henrique, presidente e vice. Converso pela presidente. Como é que vai ser esta revisão, presidente? Então, vai ser um evento o dia todo na UFIS, de 8 às 5 e meia. E é um momento em que a gente vai poder revisar os principais conteúdos de todas as matérias para o Enem. Então, é uma culminância que a gente faz e abre portas para todos os estudantes que tenham interesse. Tem o custo de R$ 10,00, que nos ajuda a custear, mas a gente conta com patrocinadores também. E com isso a gente consegue formar esse projeto lindo em prol da educação, da democratização do ensino superior. É a primeira vez que faz isso? Não, não. É a quarta edição. Então, já foram quatro anos aí nessa luta e buscando sempre o sucesso dos nossos alunos. Se você quiser ficar, se preparar para o Enem, porque o curso tem muito a oferecer, não é, Dádiva? Sim, sim. A gente faz um ano todo de aulas gratuitas para alunos de escola pública, baixa renda. Nós temos professores voluntários e fazemos isso buscando trazer essa democratização mesmo. Então, a gente ajuda quem pode e quem precisa e nisso a gente faz esse final de ano justamente para poder abrir as portas, que a gente não consegue comportar todo mundo, para que todos os alunos possam participar. Pois é. Se você tem interesse, você vai fazer o Enem, quer aprender e quer deslanchar lá, tem que procurar o Cursinho Almir Santana. O Pedro Henrique, como é que faz para se inscrever, Pedro? Pronto, as inscrições vão ter todas as informações na biografia do nosso Instagram, arroba Cursinho Doutor Almir Santana. Como a nossa presidente deixou bem claro, a gente deixa esse final de ano, a gente abre essa mega revisão para abranger uma quantidade maior de alunos, mas as inscrições são limitadas, são 150 inscrições apenas, 150 vagas. Então, você, vestibulando, que vai fazer a prova esse ano, e aí está precisando de uma mega revisão, uma mega revisão mesmo, que a gente conta com um time de excelentes profissionais aqui do Estado, profissionais renomados, que foram voluntariamente para essa mega revisão. Então, vocês aí que estão em casa, o custo é apenas 10 reais, se inscrevam através do nosso Instagram, e a mega revisão, como o Dádio já falou, tem o intuito de abranger a maior quantidade de alunos possível e trazer os melhores conteúdos que podem cair na prova do Enem, nessa reta final agora. Falar em curso Almir Santana, a gente pensa, você é só humanas, tem exatas também? Todas as áreas. A gente tem aulas de exatas, de humanas, de redação, de linguagens. Então, assim, a gente preparou um dia uma programação incrível, com profissionais incríveis também, está imperdível. Tá bom, então, Dádio, quantos professores são? Então, uma média de 10 professores, vão ser cada matéria, né? A gente vai ter um professor para poder revisar os principais conteúdos. De todas as áreas, como ele falou, porque o professor se tratando de Almir Santana, ele vai ensinar só humanas, mas vai ensinar tudo? Tudo mesmo, vocês não podem perder. Tá bom, então, muito obrigado, um bom dia, um bom cursinho para vocês. Obrigada. Uma revisão. Com certeza, será muito boa. Para você também, viu, Pedro? Valeu, obrigado. E aí, se você não perca essa oportunidade, o doutor Almir Santana, como sempre, né? Tentando ajudar. Ao longo dos anos, o doutor Almir Santana tem dedicado para dar sua vida a ajudar o próximo. Isso tem dado certo. Eu vou com você, Sérgio. Meu querido, que figura humana extraordinária, né, doutor Almir Santana? E as camisetas também aqui, com a caricatura do doutor Almir Santana. Coisa linda, iniciativa muito bonita. Muito obrigado, Douglas. Olha que bacana. Ali, ó. É, você viu? Legal ali, ó. E aqui também, ó. Cursinho Popular de Medicina, doutor Almir Santana. Eu regularmente me encontro com o doutor Almir. Ele viaja muito, eu também. Volta e meia eu vejo ele no aeroporto. É sensacional, né, doutor Almir? Um abraço para você, doutor. Te admiro demais. E é tão lindo isso, né, você prestar essa homenagem a alguém em vida. Presta a homenagem em vida. Faça o que tiver que fazer de coisas boas em vida. Muito obrigado, rapaziada. Porque também tem uma outra coisa. Eu vejo que deveria haver uma lei, uma lei no que se refere à utilização de nomes de pessoas, principalmente de políticos, determinado bairro nome tal, e determinada avenida nome tal, a pessoa está viva ainda e, de repente, a pessoa suspeita de corrupção. No caso específico do Collor, o cara foi expulso do Palácio do Planalto, né? E algo inacreditável. Eu acho que deveria haver um pouco mais de respeito e saber exatamente para quem você vai homenagear. Quem é que você vai homenagear estando em vida, no caso do Almir? Sim, agora outras pessoas, eu vou te, com Deus, me livre. Vou te contar, hein?